Nós estamos hoje aqui com a participação de outros ministérios também, além do Ministro da Saúde, nós da integração com o General Adriano da Defesa Civil, mas com a Casa Civil, a SECOM, com o Ministério da Defesa também. E essas videoconferências, elas ocorrerão até o final dessa semana com todos os estados e elas se repetirão periodicamente para que a gente possa estabelecer diretrizes, ter as informações consolidadas dos municípios e dos estados para que a gente possa atuar efetivamente até na prioridade das prioridades, porque tudo é prioritário. Mas é claro que se você tiver uma incidência maior em alguns estados, é ali que a atuação poderá ser feita com uma maior incidência, com maior força pelo governo federal, pelo governo do estado, em apoio aos municípios.